Agora que já temos uma ideia de como a máquina de Turing funciona, e temos visto diagramas de estados, vamos saber a definição formal da máquina. Então a definição segue mais ou menos o padrão de autômatos anteriores. Agora temos uma setiupla, desta forma, onde temos conjunto de estados, temos o alfabeto de entrada, que é este, que é o alfabeto das cadeias que colocamos na fita, que é a máquina Turing vai aceitar ou rejeitar. É o alfabeto da linguagem dessas cadeias. O espaço em branco não pode fazer parte desse alfabeto, porque pensem o que aconteceria se o espaço em branco fizesse parte do alfabeto. Então a cadeia de entrada seria infinita, certo? Porque temos sempre a cadeia de entrada e a continuação dela temos espaços em branco, até o infinito. Então o espaço em branco não pode ser parte de sigma. E também temos depois o alfabeto de fita, que é o alfabeto dos símbolos que a máquina entende, e consegue ler e escrever. Agora sim, o espaço em branco faz parte do alfabeto gama. A máquina Turing consegue ler espaços em branco e consegue escrever espaços em branco. Então esse símbolo faz parte do alfabeto gama. O alfabeto sigma é um subconjunto de gama, porque a máquina obviamente tem que ser capaz de entender os símbolos das cadeias de entrada. Tem um subconjunto, mas um subconjunto estrito. Existe um símbolo que faz parte de gama, mas não faz parte de sigma. Então nunca são iguais os dois. Quer ser o estado inicial. Aqui temos o estado de aceitação. Notem que agora não é um conjunto de estados de aceitação. Por quê? Porque o estado de aceitação é único. Então não precisamos agora de um conjunto. Temos o estado de aceitação. E temos o estado de rejeição. O estado de aceitação tem que ser diferente do estado de rejeição. Um deles pode ser igual ao estado inicial. O estado inicial pode ser um estado de aceitação e até pode ser um estado de rejeição também. Mas estes dois têm que ser diferentes, porque são resultados diferentes. A máquina aceita, mas também a máquina pode rejeitar. São coisas diferentes. A função de transição é uma função de transição agora determinística. Temos conjunto de estados, produto cartesiano com gama. Ou seja, para cada estado e para cada símbolo do alfabeto gama, devemos ter uma transição. Excepto que é o estado de aceitação e o estado de rejeição. Por isso aqui é Q linha, não é Q, não é conjunto de estados. É o conjunto de estados menos o estado de aceitação e o estado de rejeição. Porque não temos transições a partir desses estados. Então não podem estar aqui dentro para formar o domínio. E do contradomínio temos, ou seja, temos que saber qual será o próximo estado, qual será o símbolo a escrever na máquina e para onde vai deslocar. Se esquerda ou direita. Ou seja, cada transição, delta, vai ser algo assim. Que A é um par ordenado que vem deste produto cartesiano. A partir de qual estado e para qual símbolo lido. E tem que dizer qual o próximo estado, por exemplo, R, qual o símbolo que vai escrever na fita e se vai deslocar esquerda ou direita. Então aqui temos uma terna ordenada, pois temos um produto cartesiano triplo. Falemos agora do que é a configuração de uma máquina de Turing. É como se tirássemos uma fotografia da máquina de Turing. Num momento dado. E essa fotografia nos vai dizer algo assim. Imagina que está a fotografia. Então nós vai dizer qual o conteúdo da fita, onde está a cabeça da leitura e escritura e qual o estado atual. E com isso temos tudo o que precisamos saber para identificar a situação atual da máquina. Agora, para não ter que desenhar sempre isto, vamos usar uma anotação como esta. Esta é a configuração C. E colocamos o conteúdo da fita, que é 0110101. 0110101. Esta aqui, escrita. Colocamos qual o estado atual da máquina de Turing. E escrevemos o estado atual à esquerda do símbolo, onde se encontra a cabeça. A cabeça da máquina está sobre o terceiro símbolo. Então, à esquerda do terceiro símbolo, escrevemos o estado atual. A cabeça da máquina está sobre este símbolo. Então, isto é uma configuração da máquina. Tem algumas configurações que são especiais. A configuração inicial vai ser sempre desta forma. A máquina está no estado inicial, que digamos que é 0. Se encontra, a cabeça da máquina está no extremo esquerdo da fita. Está aqui. Então, vai ficar à esquerda do primeiro símbolo. Então, vamos ter o estado inicial. E depois vamos ter a cadeia de entrada. Então, a configuração inicial sempre tem esta forma. Depois, podemos ter configurações de aceitação ou rejeição. O que caracteriza uma configuração de aceitação é o estado de aceitação. Em algum momento, tem que aparecer. Em qual posição está a cabeça da máquina? Não interessa. Pode estar dentro da cadeia, certo? Pode estar no início, pode estar lá no final. Pode estar... Aqui podemos ter espaço em branco e o estado de aceitação... A cabeça da máquina está para este lado. Não importa. O importante é que o estado de aceitação deva aparecer em algum lugar dessa configuração. Em alguma posição. E a configuração de rejeição é quando aparece o estado de rejeição. Agora vamos dizer o que é uma história de computação. Então, dada uma entrada, uma cadeia de entrada e uma máquina de Turing, a história de computação nos diz qual a computação que a máquina de Turing realiza sobre essa cadeia W. Isso vai começar por uma configuração inicial. Temos uma sequência de configurações que representa todas as configurações pelas quais a máquina passa conforme vai operando, conforme vai computando sobre essa cadeia. Então, vamos dizer que cada configuração segue da anterior, certo? CI segue de CI-1 legitimamente. Isso significa que cada configuração segue da anterior, segundo o que indica a função de transição. No caso dos autômatos finitos, aqui escrevemos, certo? Que delta de alguma coisa igual a tal coisa. Aqui éramos mais detalhados, certo? Dizíamos, tínhamos uma sequência de estados e podíamos dizer como o autômetro passava de estado em estado. Agora, como a máquina de Turing é um pouco mais complexa, o conteúdo da fita vai mudando, conforme a máquina vai operando, fica mais difícil escrever uma definição de computação como fazíamos nos autômatos finitos. Então, vamos dizer simplesmente que cada configuração segue da anterior legitimamente. Isso quer dizer conforme a função de transição indica. E a última configuração pode ser uma configuração de aceitação, nesse caso falamos que isto é uma história de computação de aceitação. Ou pode ser uma configuração de rejeição, e aqui vamos ter uma história de computação de rejeição. Então, qual a definição de computação por uma máquina de Turing? Então, computação, certo? Por uma máquina de Turing, significa dizer que a máquina de Turing aceita. W, uma cadeia de entrada, se existe uma história de computação de aceitação para essa cadeia de entrada. Ou seja, se existe uma sequência de configurações que me leve da configuração inicial a uma configuração de aceitação. Isso é o que significa computar do ponto de vista de uma máquina de Turing. Podemos falar também do caso que a máquina de Turing rejeita uma cadeia de entrada. Dizemos que rejeita uma cadeia, se existe uma história de computação de rejeição, ou seja, uma sequência de configurações que termina em um estado de rejeição. Muito bem. Obrigada. Obrigada. Obrigado.